Fala, galera. Fala, papai. E o Vasco da Gama venceu. Venceu e venceu bem. Convenceu? Convenceu. E, pioneiro, como é que pôs? Se os quatro melhores jogadores, o Vasco jogou bem. O Vasco, assim, é sinistro. Sinistro. Poderia ter ganho demais. E, no final, passou um sufocozinho. Mas mereceu a vitória. Pela primeira vez eu vi o Vasco jogar aquilo que a torcida precisa. Com garra, com fibra, com dedicação. Um time jogando perto do adversário, marcando mesmo, jogando firme, jogando duro. É isso que a torcida quer. É só isso que a torcida quer. Agora, vai me explicar. Tinha os quatro melhores jogadores. Meu Deus, só o Vasco mesmo. Meu Deus, só o Vasco. Mas tá bom. Futebol é fascinante, né? Tá bom, então já entrou entre os quatro. Já entrou entre os quatro. É isso que a torcida quer. É isso que a torcida merece. É festejar. Aproveita esse carnaval e depois... Fogo duro aí, meu irmão. Valeu, Pascal. Vamos na boa. Aproveitar pra festejar o quê? A torcida, né? Porque se é você, concentra todo mundo, né? Se for um jogo de quarta-feira, claro, vai brincar carnaval. Brinca carnaval na concentração, ó. Você gosta, né, Pascal? Claro que eu gosto. Ganhei um título por causa disso. Aqui, ó. Soltando pipa lá em São Jornalho. Passa pra próxima. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio. Valeu, Vascão. Vamos pra próxima. Tchau. 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 Tchau.